Ó, vou falar pra vocês, hein? Que coisa feia esse time do Santos na Copa São Paulo contra o Santo André. Tomou de três segundo tempo com um jogador a mais todinho. Que coisa feia! Quero bater um papo com vocês sobre isso aqui no História Santos Podcast. Eu sou Fabiano Fará. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos produzindo conteúdos diretamente do CT, da Vila Belmiro. Sempre pra você, tá? Não esqueça de acessar o portal essodassantos.com essodassantos.com, tem o link na descrição pra que você receba notícias do Santos 24 horas também. Certo? Faz parte aqui do grupo Essodassantos. Cara, eu sinceramente assisti todo o jogo. Achei estranhíssimo o Santos em campo. Contra o Santo André. O Santos se passasse em primeiro do grupo 26 pegaria o Bahia. Passou em segundo pega o Esporte Clube São Bernardo. Né? É... Teve o problema do David que não pôde jogar machucado. O balão machucado. Fazendo muita falta. O Jair saiu machucado no primeiro tempo. E aí, meu amigo? Com a entrada do Thiago Balieiro pelo amor de... Deixa eu falar um negócio. O que esses balieiros fazem no Santos? Eles são parentes de alguém. O que que tá rolando? Sério. Sério. Porque, com todo respeito, nem o Vinícius Balieiro nem o Thiago Balieiro tem... tem... sei lá, tem a capacidade de jogar no Santos. Eu posso estar enganado, posso me enganar lá pra frente, mas tudo quanto é jogador, treinador que quer dar chance pra eles e tal, o Thiago Balieiro botou o Santos no mato, literalmente, na copinha. Ele foi responsável pelo menos por dois dos três gols do Santo André, pelo amor de Deus. E assim, eu não gosto de falar, eu já disse que a base a gente tem que observar características que possam servir o profissional. Mas o Orlando Ribeiro tá dificultando as coisas, pelo menos o jogo contra o Santo André dificultou bastante. Cara, como assim fazer um jogo explorando o corredor, botando bola na área, sendo que não tinha a porra de um centroavante lá pra meter a bola pro gol, aparecia o Ivone, o cara que tinha que estar armando o jogo pra cabecear, aparecia o Rian, volante de marcação, primeiro homem de meio de campo, pra cabecear, pô, que falta de sensibilidade em Orlando, com todo o respeito, Sabe que tá aparecendo que o Santos queria terminar em segundo mesmo pra facilitar o caminho dele, mas não adianta. Se for isso, lá na frente vai pegar o cara, vai pegar os times melhores, ou pode até ser surpreendido por um time menor. Méritos do Santo André, ah, méritos, claro, soube se fechar, soube contra-atacar, ser mortal no contra-ataque, ótimo, mas cara, que falta de estratégia, que falta de noção, de sensibilidade do Orlando Ribeiro, o time tinha que entrar por dentro, utilizando o Ivonei pra armar jogadas, o Souza entrou muito bem, esse moleque tem um futuro, sabe, bem bacana no Santos, moleque ousado, vai pra cima, o Keivison, o cara joga demais, só que não adianta, os caras chegavam, pum, bola pra área, quem vai cabecear? O Ivonei, o Ivonei tinha que estar armando, assim, erro de estratégia que me deixou, pô, um ponto de interrogação na cabeça muito grande, se continuar desse jeito, a gente vai lamentar, ó, Orlando Ribeiro, abre o olho, agora vem o Sport Club São Bernardo, não pensa que vai ser molezinha não, e assim, tem que ver também que sem Jair, vai fazer exames, teve um problema no joelho, sem Balão, sem David, é um outro Santos, um Santos muito mais fraco, um Santos que eu não coloco, como candidato a título da Copinha, e aí, o bicho pega, porque tem que tratar bem a nossa base, mas Orlando Ribeiro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, como é que você vai botar bola na área pra tentar empatar o jogo, ou diminuir, marcar gols, sem ter um, borra de um centroavante lá, você tá de sacanagem, Orlando, tá de sacanagem, desabafo, um abraço.